Ele é exagerado, então ele é passional, porque ele fica dono da pessoa e é capaz de qualquer coisa, mas ele quer ser dono dos pensamentos da pessoa. Olá, hoje nós vamos falar sobre escorpião. Eu tô indo conversar com uma das principais astrólogas do Brasil, a Maria Eugênia de Castro, e ela vai falar hoje sobre as qualidades e os desafios desse signo. Então esse vídeo é pra você que é escorpiano ou escorpiana, ou seja, você que nasceu com o Sol nesse signo, mas também pra quem tem um ascendente, a lua ou até um acúmulo de planetas em escorpião. E se você quiser ler a combinação de escorpião com o seu ascendente, é só clicar aqui pra fazer a mostra gratuita do seu maior pastel do personagem. Vamos lá? Que pena o príncipe Felipe não estar aqui para assistir a esta celebração. Venha. Vamos ao calabouço para animá-lo. Então vamos começar nosso bate-papo com a Maria Eugênia sobre o signo de escorpião hoje. Queria te agradecer a entrevista e conta pra gente aí o que é mais marcante de escorpião. Se lembra que nós falamos, tem quatro signos no zodíaco que o pessoal não entende bem, que é câncer, virgem, escorpião e capricórnio. Sendo que quem não é escorpião tem o maior grilo com escorpião mesmo. É como se exercesse ao mesmo tempo um certo fascínio e um certo medo. Tem um autor americano que diz que se você quiser escrever um teatro, uma peça, um filme, qualquer evento falando os assuntos de escorpião, dá grande público. Nenhum assunto de escorpião é por alto, é leve, tanto faz, não interessa a todos. E as características principais estão no início do livro do escorpião, das coleções. Enigmático, super intuitivo, é o segundo lugar de intuição. Magnético, místico, movido a paixões, bespicaz, espírito de liderança, generoso, autoconfiante e intenso. Irresistível. É impressionante como o tempo só te valoriza. Quais são as qualidades do signo de escorpião que você falou, algumas aí, mas que você considera mais marcantes? Porque eu vejo que é um signo que as pessoas falam muito dos defeitos, como você falou. As pessoas não entendem tanto escorpião. O que as pessoas precisam conhecer mais a respeito das qualidades de escorpião? É, porque o escorpião, nas pessoas desenvolvidas, que têm alta idade astral, as pessoas que nascem já com a alma um pouco antiga, ou bastante antiga, quanto mais melhor, são as pessoas que vão desenvolver as qualidades. E as qualidades do escorpião são muito fortes. Se diz que é o signo mais forte do zodíaco, porque ele tem uma capacidade de enfrentar o assunto mais difícil de todos na nossa vida, que é a morte. Se diz, o Jung dizia que o escorpião é o único signo que sabe que vai morrer. Os outros todos vivem como imortais. E o escorpião vive com a consciência de que tudo tem um início, meio e fim. Que as coisas terminam. Que tudo que começou vai acabar. Então, isso já é um diferencial fantástico. No meio de doze tem um que sabe disso. E sabe também que não vai levar nada. Daí ele ser considerado o mais generoso do zodíaco. Eles têm uma capacidade doadora realmente muito maior. Quando eles gostam de alguém, eles são tudo ou nada. Quando gostam de alguém, é tudo isso e o céu também. Quando gostam muito. Agora, quando não gostam, é nada. Tem um caso conhecidíssimo. O Chaplin. O Chaplin era a Aris com ascendente escorpião. E quando ele ficou famoso, a primeira mulher dele chegou com advogado, com processo e com tudo. E ele sabia que ela não era grande coisa. Então, ele dizia que ia contratar o advogado mais caro que tiver nos Estados Unidos. Vou pagar zilhões de dólares, mas não vou dar um testão a ela. E assim ele fez. E não deu nada. E, no entanto, para as outras pessoas que ele se deu, ele dava tudo isso e muito mais. E ele sentia, o escorpião sente que a pessoa é verdadeira. Ele tem um lado místico. Ele tem um quê espiritual. Mesmo que não estou falando em religião, não. Estou falando em espiritualidade. Agora, quem, um escorpião mal resolvido, baixa a idade astral, um escorpião novo, pode usar esse poder. Ele gosta de desenvolver poderes. Poder material, mental e espiritual. Pode ser uma criatura muito nefasta. Porque ele vai usar o poder dele contra alguém. Inclusive, fazer a cabeça dos outros para fazer o que ele quer. Não se preocupe. Tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Agora, como ele gosta muito de poder e doação, ele é muito ligado em negócios grandes. Os grandes escorpiões podem ficar milionários. Em geral, em grupo, ele nunca faz negócio sozinho. Ele forma um grupo. Em geral, em sociedades, em grupos, em bancos, em empresas. E ele comanda o grupo sem aparecer muito. Quanto mais evoluído, mais baixo ele fala. E menos fala. Mas é que ele fala menos, não manda torpedo. Vai direto na cabeça do outro. Quando fala é preciso, é isso? Pensa bem, prepara e manda o texto na hora certa. Com o mínimo de palavras possíveis. E mais uma coisa que é fortíssima no escorpião é que ele tem, por exemplo, o Ares é forte fisicamente. Ele tem muita energia física. O escorpião tem muita energia psíquica. Então, ele recupera a energia perdida. Então, ele tem uma capacidade de recuperação muito mais rápida que os outros. O escorpião não precisa dormir oito horas. Não precisa tirar 30 dias de férias. Nada disso. Nem ele aguenta. Quando ele está ligado em alguma coisa, ele está motivado, ele não se cansa. Fica a noite sem dormir. E ainda mais, motiva os outros em volta. Motiva todo mundo. Empolga todo mundo. É o maior motivador que tem. Ele faz a cabeça dos outros. E todo mundo fica ligado. Parece que ele passa aquela energia. E essa questão das pessoas falarem que o escorpião é vingativo, que é isso que a gente estava falando, que é um signo que é mal compreendido, esse lado negativo, o que seria? Na verdade, pode-se entender vingança como de várias, em vários níveis. Pelo seguinte, porque pode ir desde uma facada até um olhar. Porque, na verdade, ele não quer se vingar. O que o escorpião quer é que todo mundo assuma as responsabilidades sobre o que fez. Por exemplo, se fez alguma coisa errada, e o escorpião é o chefe, ele anota aquilo e não esquece. E faz um dia, se a pessoa disser isso e aquilo, ele vai dizer, não é isso. Lembra daquele dia que você fez aquilo assim, assim? Pode levar anos, mas ele sabe o que o outro fez. Então, ele faz o outro assumir. Ele mesmo se acha em missão de fazer com o que o outro fez. Então, você vai responder por isso. Porque ele é muito assim, se autoresponsabiliza por aquilo que faz, está muito consciente daquilo que faz. Seria isso? Exato. E ele assume tudo o que ele faz. Você vê, inclusive, em crianças escorpião, eles sabem quem fez, quem não fez. Eles contam a verdade, eles gostam de falar, foi isso, é aquilo. Mesmo que seja uma verdade ruim, mas eles falam. Eles não têm medo, não. Uma questão que me veio, pode lidar mal com sentimentos também, por ser tão profundo, ser tão... Não pode, e volta e meia se dá, porque ele é exagerado, então ele é passional. Então, ele não ama uma pessoa, ele se apaixona. E a paixão é sempre uma coisa que complica, né? Porque ele fica dono da pessoa e é capaz de qualquer coisa. Mas ele quer ser dono dos pensamentos da pessoa. Se a pessoa estiver parada, olhando para onde... Está olhando o quê? Está pensando o quê? Nada. Nada, não tem nada. Você está pensando em alguma coisa. Eu não fiz nada. Ah, não fiz nada não? Então, onde é que você estava quando eu estava sonhando que você estava pegando o André da Logística? Estava aqui. Estava sonhando com o quê? Estava aqui sonhando... Não lembro. Ah, não lembra. Não lembra por quê? Porque você estava no meu sonho pegando o André da Logística. Não, tá. Então, acho que já deu para a gente entender bastante o escorpião. Isso. Desmistificar o signo. E na segunda parte, a gente aprofunda várias características também. Planeta, regentes. A gente vai falar mais sobre outras coisas. Isso. Para não faltar lá, né? É o único signo no Zodíaco que tem três animais símbolos. Ele tem um analista dentro dele, né? O Freud era a senente escorpião, né? Gente, eu adorei a forma como a Mari Eugênia quebrou vários estereótipos que a gente ouve por aí sobre o escorpião. E você, o que você mais gostou? Comenta aqui com a gente. E não deixe de compartilhar com aquela sua amiga ou amigo escorpiando também. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo, onde a gente continua falando sobre o escorpião. Até lá!